Olha o tamanho das lapas de carapau, dez e quarenta da manhã. Olha o tamanho desse pé. Olha o Takeshi-san que está engatado com o carapau. Hoje é o dia dos lousos na superfície. Olha galera, será que tem todo mundo engatado aqui no pinche? Olha a minha mara. Olha o Celestino ali. Celestino, esse é o maior. Olha o Takeshi aqui. Pichaiada! Rapaz! Olha o Celestino aqui engatado com mais um. Olha o Ricadinho, carapau. Carapau? É carapau, é carapauzão. Eu pensei que era bonito. Boa! Vamos voltar lá.